Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build da Season 4 do Smite. Dessa vez vamos de Suna. Primeiramente vamos olhar as habilidades do nosso Deus. Bom, a passiva da Suna. Suna ganha estoques de calor conforme suas habilidades e atinge com seus ataques básicos. Ela ganha 1% de poder mágico e 1% de cadência por cada 3% de calor. Com 100% de calor, os seus ataques básicos de Suna ganham 25% de dano. O calor cai conforme o tempo passa. Bom, então cada ataque básico dá 5% de calor e cada uma das habilidades dão também um percentual de calor. Por exemplo, a primeira habilidade chega a dar 80% de calor. Ela também causa 110 de dano e 25% do seu poder mágico a cada 1 segundo. Você vai criar uma poça de fogo no chão e se o cara passar por cima, ele está ferrado. E essa poça também vai te curar até 25% da sua vida restante por 5 segundos. A segunda skill dela, a destruição de estrelas, causa um dano de 160 mais 35% do seu poder mágico e lentidão de até 35% por 1.5 segundos e te dá 10% de calor. Essa segunda skill é muito boa principalmente para manter o seu calor ativo. Então faz algum tempo que você não atinge nenhum inimigo com ataque básico. Por exemplo, se o calor começou a cair, você joga essa skill para acertar em alguém e recuperar o seu calor. A terceira skill dela também serve para dar evasão. Suna queima sua manifestação humana, ganhando movimento e ignorando lentidão, enquanto deixa um rastro de fogo que causa dano nos inimigos. Após 3 segundos, Suna perde a forma corpórea por um curto tempo e o rastro explode. Então você causa bastante dano também. Suna pode voltar à forma corpórea antes do final da habilidade. Você pode cancelar essa habilidade também. Você ganha até 30% de movimento, te dá 10% de calor e o dano é de 100 mais 25% do seu poder mágico a cada 5 segundos. Também é um bom dano se o cara tentar correr atrás de você. Por fim, a ult da Suna libera todas as suas chamas e fúria dos céus, atingindo o chão 8 vezes. Podendo selecionar o local movendo o mouse. Então você pode selecionar onde as chamas vão caindo ao longo do tempo. Inimigos atingidos no primeiro golpe são jogados para trás e recebem apenas 20% do dano em acertos sucessivos. Essa skill vai dar 350 de dano mais 50% do seu poder mágico. Bom, evidente que a Suna é um char que vai usar muito dano mágico, muito dano de habilidade, mas também muito ataque básico. Então você pode mesclar um pouco disso daí. Vamos lá para as nossas recomendações de build. Eu acho que é válido você usar a faixa do feiticeiro na Suna. Assim como sapatos do foco, pingente de cronos e livro de Tote. Aí você vai ter bastante poder mágico. Mas você também pode optar pelos dois itens restantes, sendo o livro dos mortos e o livro de Tote. Ou ir mesclando os itens de cadência com o polinominco. Bom, se você colocar dois itens de cadência, ela vai ficar com uma cadência extremamente alta. Então se você acertar todos os hits na sequência, você vai gerar muito dano no seu oponente. Ou então você pode optar também pelo polinominco e ir intercalando ataques básicos com a sua habilidade. Isso aqui também vai se demonstrar muito eficiente, tá galera? Vai dar muito dano. Soltou uma habilidade, dá um ataque básico. Soltou uma habilidade, dá um ataque básico. Soltou uma habilidade, dá um ataque básico. E vai seguindo isso daí. Bom, vamos ver um teste. Isso tudo que a gente falou. Soi! O bate é leve, não é? Agora eu estou com medo. Sim, esse é o que eu gosto. Por quê? Pate! pariu! um pouco de um pouco então você é muito longo Aí os dois, mais uma E o Opa Aí, dois de novo Aí, dois de novo Acabou Acabou Dois de novo E não me botar aqui De novo Então Cara O que é a curva? Ufa 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 Eu já estou aqui por muito tempo Então O Polinomentro é um batendo 452 Vamos ver Se a gente estocar A gente está A hora de morrer A gente vai chegar A uma quantidade Absurda De 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 dano Ah 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 802 De poder mágico Com tudo estocado Vem Tá dando mais de 130 Ah 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 Não Bate Muito Ah 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 . 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 Um pouco estabelecido. Vamos fazer isso rápido! Agora eu estou nervoso! Estou empolgando! Estou empolgando! Agora eu estou nervoso! Estou empolgando! Estou empolgando! Estou empolgando! Agora eu estou nervoso! A little unstable O que é o carro? Eu estou agressando Bom, o tamanho do calor O tamanho do calor Dá pra renovar de novo o calor Mais dificilidade Pode ver combinando as três habilidades Dá pra ocupar Vamos lá Aperte agora! Estou aqui longa Aperte agora! Eu estou nervoso! Bom, já estocamos tudo, vamos lá testar agora, não é? Bom. Uou, subi todo o valor com um ataque básico no outro ponto. Bom, rodo 112, poder básico, com ataque básico, 264. Bom, rodo 3, poder básico, com ataque 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 básico, com relação básico e transporte básico. O que é a curva? O que é a curva? Stop right there! Vamos! Ficando as armas! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! É hora de brilhar! Vamos lá! Ficando as armas! Ficando as armas! Agora eu estou confiando! Ficando as armas! Ficando as armas! Ficando as armas! Ficando as armas! Sim! Eu gosto disso! Um pouco de ativo! Esse aqui é o tempo que eu vou fazer! E o tempo! Sim! Ficando as armas! Ficando as armas! Ficando as armas! Ficando as armas! Ficando exten Ainda mais, tirar aqui por exemplo, o Livro de Tote, tirar aqui o Livro de Tote, e usar aqui a garra do movimento, e usar com o que? E agora, eu estou... Vamos ajudar o que vai acontecer! Stop right there! Cuidado a curva! Vamos lá! Bom, ao invés de vocês, galera, eu vou usar Full Power mais Polinomia. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.